São jogadores que aparecem bem nesse time do Grêmio aqui, com bastante diferença, né? Olha o Lucas Coelho, bonita jogada, bateu para o gol feito! Passou pela marcação, tocou rasteiro, Lucas Coelho, guardou! Gol! Olha esse recorso para o Vitor, a bola na dividida, vai fazer o segundo Grêmio! Gol! E o Grêmio roubo, agora no campo de ataque, Lucas Coelho, limpou a jogada, bateu para o Guilherme, e é gol! Gol!